Os laboratórios sanitários, em torno de sete meses, foram formados áreas sanitárias, essas áreas sanitárias, e em vez de ficar em quem, que é a maior vacuna, que eles estão usando, a maior vacuna, esses laboratórios que têm também a maior concentração vegetal do mundo, que muita gente imagina que seja a maior fértil, só no fértil, não é fértil, não é só porque tem a maior concentração vegetal, árvores do Brasil, também, naquele período, ocorreu, no ar, no início da formação da terra, no ar, no início da formação da terra, como no Brasil todo mundo quer, aí, quando a pessoa não faz atenção na fala, na explicação, aí, a prova não consegue responder. Muito obrigado. 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 Muito obrigado.